Música Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e você tem mais um vídeo para o canal Hoje ele é dando sequência ao nosso episódio Caminhoneiro de Sucesso A melhor série aqui do Game World 3 que vocês conferem aqui no canal Então se você está chegando agora ou já é inscrito no canal, já vai deixando o seu joinha Se inscrevendo, compartilhando os vídeos nas redes sociais, beleza? Que vai estar ajudando pra caramba aqui o canal Bom, vamos lá então para o vídeo de hoje, olha só que top, pegamos aqui o baita Volvo Olha só, o Volvo aqui da transportadora Spoiler, Spoiler 10, Team 77 Essa transportadora é top, olha só o mega caminhãozão que já deixou a gente trabalhar no primeiro emprego Aqui na Spoiler, show demais Então sem mais delongas, mais enrolação, vamos estar saindo aqui então E a gente vai trocando uma ideia no decorrer aqui da nossa gameplay, firmeza? Deixa eu estar manobrando aqui o caminhão para a gente estar saindo Eu acabei parando aqui para estar iniciando o vídeo, né? Peguei o rebote bem do lado ali na empresa E agora é só a gente estar saindo aqui mesmo, né? Botar pressão na rodagem, aí tem pressão, ó O Volvo aqui, ó, traçado 8x4, né? Você é louco, ó? Deixa eu estar alterando aqui a opção de câmera E vamos que vamos então, né, rapaziada? Fazendo aqui o horário e também falando e aproveitando, né? Está falando também sobre a atualização aqui do game, né? Muita gente vem perguntando Porra, hoje aí já é quinta-feira, mano? Cadê a atualização, né? Não vai sair não? Pois é, pessoal A atualização está demorando um pouquinho para sair, na verdade Já era para ter saído há dias atrás, né? Porque ela foi anunciada, se eu não me engano, quinta ou sexta-feira da semana passada, né? Então, assim, está demorando um pouquinho Que aparentemente os reboxes já estavam prontos Era só o Emerson estar finalizando eles, colocando no jogo Então, assim, eu não sei o que aconteceu Que eles não liberaram ainda essa atualização com os novos reboxes, né? Opa, deu para passar lá? Quase, hein, cara? Ó, bitrenzão aqui Aí tem que manjar na direção, né? Aqui é motorista, rapaz Então, assim, já era para ter saído a atualização Hoje é quinta-feira, não saiu ainda Mas, é, provavelmente, pessoal, vai estar saindo ainda hoje Pode ser que saia hoje, ou saia amanhã, depois Mas vai estar saindo aí, beleza? Então, muita gente vem perguntando aí sobre a data certa A data certa, não sei Porque eles não falaram nada sobre data Só deixaram lá a notícia que vinha, né? Os novos reboxes e tudo mais Porém, a data certa eles não deixaram, né? Porque é até complicado Você, às vezes, passa uma data Chega, né? A data não sai Então, é complicado Então, é melhor eles não deixarem data, né? Somente falando que vai sair aí essa atualização E vamos esperar, né? Depois que sair... Eita, estou sem combustível Que isso, cara? Peguei o caminhão aqui para trampar Sem combustível, mano Olha o louco, os caras aqui é... Que é louco, mano Sabe? Peguei a primeira viagem no caminhão Já está sem combustível, cara Que isso? Tem que reclamar lá na empresa O outro motorista secou o tanque todinho, cara Olha o louco Vamos que vamos, ó Então, assim, quando sair a atualização, né, pessoal? Já trago para vocês vídeos em seguida, né? Mostrando aí todos os reboxes, né? Em detalhes Tô, cara, tô muito ansioso, né? Esperando... Eita, olha isso Tô muito ansioso, né? Esperando pelo reboque boiadeiro, cara Imagina só você pegando ali um caminhãozinho costeléixo Um caminhãozinho que não precisa ser tão potente, né? Já que o reboque de boiadeiro vai ser uma carga de dois eixos, né? E aparentemente um reboque mais leve, né? Não será tão pesado assim Então, não exige tanta potência do caminhão Então, pegando um caminhãozinho mais da hora Tipo a Scania 73 frontal, o Constellation Ou o Volvo, né? O VM, quem sabe? A gente pode estar fazendo um mix aqui, né? Cada vídeo novo Trazendo aí um caminhãozinho diferente Para achar aí uma carreta que realmente combina Com a carreta, a carretinha, né? Boiadeira Então, tô esperando, né? Sair essa atualização Eu vou estar trazendo para vocês aqui os vídeos Saindo lá da fazenda Fazendo aí as viagens completas aqui na série, cara Vai ser muito top mesmo, beleza? Então, continuem ligados aqui no canal Para vocês não estarem perdendo absolutamente nada É muito fácil, muito simples É só tá se inscrevendo Já deixando Se eu gostei também Se você tá gostando Curtindo aqui os vídeos Compartilhando também com seus amigos Suas redes sociais, beleza? Vai estar dando aquela força Aquela moral aqui no canal E também, né, pessoal Se você tá chegando agora Não assistiu os episódios, né? Anteriores aqui da série Caminhoneiro de Sucesso É só tá clicando no card logo acima Ou acessando, né? A descrição do vídeo Você vai ter acesso aí A mais de 40 É isso mesmo A mais de 40 vídeos aqui do World Truck, mano É um vídeo melhor do que o outro Então, tenho certeza que você tá gostando Se identificando bastante Em algum desses vídeos aí Firmeza? Então, é nóis Subindo aqui, né? Na pressãozinho, ó Bitrenzão aqui Sete eixos, olha aí, ó Tem mais eixos, né? Por causa ali do cavalo mecânico, ó São aí dois, quatro, seis, sete Oito eixos, cara É oito eixos aí, olha aí, ó Esse Volvo Esse modelo assim, né? Traçado oito por quatro, cara É muito top, ó E eu particularmente curto bastante, ó Ele desse modelão aqui traçado Olha aí, ó O tanque de combustível ali, ó Cromadaço, cara O pessoal da Espolier aqui, ó Os cargueiros são os cargueiros mais qualificados do Brasil, ó Aquela rodinha com As rodas, né? Com pretinho qualificado A pintura ali, ó Impecável Caminhão sempre limpinho, cara, ó Aquele tanque, ó Polido e cromado Você é louco, mano Os caminhões aqui São os caminhões mais top, hein, mesmo Todos os caminhões que você vê da Espolier Tá nesse naipe aí, ó Nesse estilo, mano Show de bola mesmo Então, é, ó Só eles fazendo aqui os correntes Trampando aqui E é isso aí Não é que o Volvo tá subindo bem aqui a serra, pessoal Olha lá, ó Agora começou a decair um pouquinho, né Que eu... Mas, ó Tá retomando de novo, novamente, a velocidade Tá subindo até que muito bem, né Puxando aí um bitrenzão Volvo é volvo, né, chefe Olha lá, ó Tá subindo, ó Começando a retomar mais a velocidade Essa serrinha aqui Ela é uma serrinha, assim Bem... Bem... Não chega a ser uma serra, né Mas considera-se uma serra, vai Porque tem umas subidas aí Bem fortes Muita curva Então, acaba sendo aí uma serrinha Bem... Bem complicada, na verdade Tá subindo Dependendo do caminhão e da carga Que você já está transportando, né Mas como a gente pegou um bitrenzão E pegamos também um caminhão Bom pra subir a serra, né Pra falar a verdade Olha só Agora a gente subiu A gente subiu Agora vai ter que descer, ó Então... É... Precisamos do motor Agora precisamos de freio, né Olha aí, ó Porque, meu Olha aí Tem que ativar o freio motor E deixar descer bem devagarzinho, né Porque a descida aqui é bruta Olha, ó Se a gente bobear Vai lá pra área verde, lá Lá pra meio do mato Lá no canavial Não, no meio das árvores lá, né Na verdade, ó Olha aí Vou até desativar aqui Porque a descidinha ali, né O top mais bruto ali A gente já desceu Agora tá mais de boa Eita, olha só Cara, a direção disso aqui Não é tão... Não é tão legal assim, não Fala, ah, é bitruque, beleza Muito bom pra virar Mas não é bem assim, não, cara Você viu ali que a gente fez a curvinha Ali um pouquinho rápido também Mas mesmo assim Não ajudou muito o bitruque, não Eita, trestosinho aqui Que complicado Aí acaba com tudo, né, pessoal Olha só O trânsito meio que parando aqui, ó Os caras devagar demais Aí tiram o embalo do caminhão E é complicado, ó Até que a gente conseguiu retomar bem rápido Olha só Mas agora vai começar a cair a velocidade, ó Subindo aqui mesmo Ou não, né Vamos ver O bom é que o trânsito de carretas aqui, né Tá bem pouco, né Bem fraco Então é bom pra gente tá subindo, ó A gente não pega trânsito, né O caminhão consegue subir bem Imagina só você parando o caminhão E arrancando nesse morro aqui, ó Cê é louco, mano Os pneus da tração vão tudo embora, né Só patinando ali, ó E pensa não é estranho Caradinha longa, hein, pessoal Vocês perceberam Que é um trecho, né Bem, bem longo Essa serra, né Vamos dizer assim Entre aspas Olha só É um trecho bem longo, cara E demora, viu Pra você tá Principalmente se você pegar na subida Demora bastante A gente pegou um caminhão bom Rápido, né E tudo mais Pra subir, ó Mas mesmo assim É um trecho bem longo, cara Ainda mais que é pista simples, né Cuidado Tem que ser redobrado Olha, ó Cara, até que eu tô me surpreendendo Com esse Volvo aqui, ó Primeira vez que eu subo Com esse Volvo aqui Esse modelo de caminhão aqui No Ubtrem Carregado assim, ó Subiu muito bem, cara Se lembra aí do Costeleixo Dos outros caminhãozinhos Que eu subi aqui Morrendo, cara No meio do morro Eles tem que parar Jogar uma primeira E começar tudo de novo, né No embalo ali Esse aqui não, mano Subiu a 25 30 por hora Não parou nenhuma vez As marchas ali Isso é muito bom O câmbio na F-shift dele É excelente, cara Agora sim, ó Finalmente, né Acabou ali o trecho ruim Agora a gente pegou Uma mega descida Olha só Vamos sentar o pé Nisso aqui, ó Colar o ponteiro Lá no 120 120 não, né 125, ó 130 Vamos ver no que vai dar Isso aqui, ó Vamos soltar o Ubtrem Vamos ver, ó Olha lá 130, vai 130 por hora Não passa disso A velocidade limite 131, ó 131 Achei que era só 125 Mas agora 131 por hora, hein Isso é louco, mano Dá uma reduzida aqui, né Porque a gente não sabe Como é que tá o trânsito Pra frente E é isso aí, ó Chegando aqui, né Da divisa aí do estado Olha só Santa Catarina Com o Rio Grande do Sul Vou ter que parar ali, né Pra tá checando aí A documentação Enfim Uma parte A parte aqui, né Da burocracia O tiozão aqui, ó Já tá nos esperando aqui Pra tá checando aí No fiscal Pra tá checando aqui A documentação Enfim Então, né, pessoal Eu tô encerrando o vídeo por aqui Vocês viram que a viagem É ainda bem longa Bem demorada, né Pro vídeo não se estendendo muito Eu tô encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu tenho curtido Como eu disse pra vocês aí Vamos tá esperando a atualização Assim que sair eu já trago o vídeo Logo em seguida, beleza? Então, todo mundo Bora arrebentar no seu joinha Compartilhar com seus amigos Nas suas redes sociais Bom, vou tá ficando por aqui Até o próximo vídeo E tchau!